Oi, oi, butterflies! No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os desastres naturais aqui na Nova Zelândia. Muita gente lá no Instagram me pergunta sobre isso, como é que é. Eu sempre dou uma pincelada sobre o assunto. Gravei o vídeo aqui já sobre o tema de crash que eu passei por ele, mas eu decidi falar um pouquinho mais ao fundo sobre esse assunto porque é uma dúvida de muitos brasileiros, já que o Brasil não tem esse tipo de desastre. Como sempre, se inscreva no canal caso você não faça parte da família Butterfly. Também me siga no Instagram e no Clubhouse, eu tento gravar algumas coisinhas no Instagram também, a gente conversa bastante por lá. E também uma vez por semana a gente tenta fazer, e o Ari, uma... não uma aula, mas uma conversação em inglês lá no Clubhouse, então me siga também. Gente, muitos de vocês têm esse medo, né, digamos assim, de desastres naturais, porque a Nova Zelândia, sim, tem as placas tectônicas embaixo do país e com isso façam que terremotos sejam algo muito corriqueiros do país e também aqui em Oakland, é uma cidade que tem muitos vulcões. Então muitas pessoas me perguntam assim, cara, você não tem medo de um vulcão entrar na erupção, de um terremoto, de uma tsunami? Ainda mais que esse mês, acho que foi agora em março mesmo, que a gente teve esse alerta de tsunami, né? Então as pessoas tudo me mandaram mensagem perguntando se eu não tinha medo, se eu estava bem, o que ia acontecer. E o motivo pelo qual eu não falo tanto sobre os desastres naturais, eu acredito que deve ser, porque eu passei por vários terremotos em crash, acho que foi nesses últimos 10 anos, foi o terremoto mais severo que teve aqui no país. E eu fiquei muito... não é balada, gente, mas assim, sabe quando você está acostumada a ouvir? E daí, quando acontece mesmo, dá tipo um choque, sabe? Só que no começo, como eu falei naquele vídeo, eu não senti medo, porque a gente se sentia meio preparado para esse tipo de desastres, até que deu o segundo em fevereiro, que o primeiro foi em outubro, aí deu o segundo em fevereiro de 2011, e aí que pessoas morreram, que eu tive amigos num hotel que ficaram presos. Então se você tem mais curiosidade de saber como foi o terremoto em crash, olha esse vídeo aqui. E eu vou te dizer que por mais que a gente passe por essas coisas, a gente não vive aqui na Nova Zelândia pensando sobre isso, né? Uma das perguntas que me fizeram, que eu escolhi para responder das dúvidas que vocês têm lá no Instagram, foi sobre terremoto, porque, né, tinha acontecido esse terremoto aqui, uns 100km de distância da Nova Zelândia, foi bem forte, eu não senti nada, porque ele foi no mar, mas muita gente aqui no país sentiu. E aí muitas pessoas ficaram com essa dúvida, como é que é, se a gente vive com esse receio, e não, gente, a gente não vive, tanto que teve um outro vídeo também que o Ari respondeu, mesmo ele morando aqui e tal, ele nunca pensou nos desastres naturais. É difícil até de explicar, sabe? Porque a gente realmente não pensa sobre isso. E quando acontece um desastre grande, que nem esse de crash, você acaba criando um bloqueio, pelo menos eu acho que isso que eu criei, assim, porque eu não me lembro muito de detalhes, sabe? Eu meio que foquei nos meus estudos, no que eu tinha que fazer, eu sabia que eu ia estar segura. Eles aqui na Nova Zelândia, eles são muito assim, como vocês notaram também com a pandemia, é sempre tentam ser o mais cauteloso possível. Então, eu nunca me senti ameaçada, sabe? De ir num lugar e que vai dar um terremoto e tudo vai cair em cima de mim. Mas eu sei que tem muita gente que fica ansiosa, que os pais ficam muito ansiosos também, ficam falando, nossa, mas você vai pra um país que tem terremoto, que tem vulcão, que pode, né, se dar um terremoto, tem chance de tsunami. Mas, na verdade, assim, gente, não vou dizer que nunca vai acontecer nenhuma coisa horrível, assim, porque pode sim, mas o país, ele tenta estar preparado ao máximo possível, porque, pra quem não sabe, terremotos não tem como prevenir quando vai acontecer, infelizmente. Vulcões já não, vulcões eles conseguem ver, assim, comentar a atividade vulcânica. Tem vários vulcões aqui em Oakland, mas esses vulcões, eles estão inativos, então a chance deles entrarem em opção é praticamente mínima. Tem alguns vulcões que são ativos, sim. Esses eles continuam, né, cronometrando, vendo como é que tá as atividades dele. Mas é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês, se esse é um dos motivos que vocês têm medo de vir pra cá, se vocês têm curiosidades pra saber, eu também tenho vários vídeos aqui no canal, mostrando Rotorua, que é uma cidade que tem bastante atividade vulcânica, tem dois vídeos, se eu não me engano, vou deixar aqui linkado também. Dá uma olhada, pra mim é muito curioso, porque é do nosso planeta, sabe? É uma coisa muito diferente, eu adoro ir pra Rotorua, porque é uma cidade muito diferente de qualquer coisa que você vai ver no Brasil. E aí, e é bem Nova Zelândia, assim, aqui em Oakland também, tem cada bairro, tem uns vulcões inativos, e também é uma coisa muito de Nova Zelândia, de tu ver isso, sabe? E a gente acaba se acostumando quando tá aqui, mas quando a gente tá fora do país, a gente acha meio louco que sim, a Nova Zelândia tem todos esses problemas que podem acontecer, mas ninguém aqui tem medo de desastres naturais, a gente meio que sabe que as coisas foram feitas pra não dar tanto desastre, né? Se você tem medo sobre isso, deixa aqui nos comentários, que a gente sabe, eu consigo explicar um pouco melhor. Mas desde que eu passei pelos terremotos de Crashwood, eu não queria mais morar em Crashwood, eu acredito que seja um dos motivos, por causa do terremoto que eu passei lá. A cidade ficou muito parada, não acredito que seja só porque eu senti tanto terremoto, tá, gente? É porque a cidade demorou muito pra ser construída, e eu não queria ficar mais lá, o Ari também não, então a cidade meio que morreu por um tempo, assim, porque quem tava lá antes do terremoto era uma cidade completamente diferente do que é hoje. Claro que a cidade ainda é grande, é bonita, é linda, tem várias coisas muito lindas ao redor, mas pra gente, assim, a gente preferiu não morar mais lá, se a gente puder, sabe? Prefiro mil vezes Oakland, por mais que tenha vulcões aqui, e talvez outra cidade na Nova Zelândia, se a gente ter que continuar vivendo aqui, mas trocar de cidade. E Crashwood, realmente, não foi fácil passar por tanto terremoto, mas as chances de acontecer tantos terremotos, assim como aconteceu em Crashwood, não é algo que acontece sempre. Vamos bater na madeira, porque eu espero que não aconteça mesmo. E eu realmente não consigo lembrar, assim, eu lembro que não foi fácil, que a gente fica meio sem chão, assim, principalmente a família no Brasil, né, fica preocupado, mas você sabe que tudo tá sendo feito pra que você não sofra algo ruim, e eles tomam todo um cuidado pra que não tenha mais desastres, a não ser aquele que já aconteceu. Deixa aqui nos comentários se vocês têm mais dúvidas sobre desastres naturais. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo sugestões de vídeo, deixa seu like também, assista outros vídeos aqui no canal que vai estar passando aqui pra vocês. Um super beijo e até mais. Bye! Tchau! Tchau!